E vamos para mais um capítulo. No capítulo anterior, Olga liga do celular de Ariadna para Álvaro. E ele achando que Ariadna diz. Aconteceu alguma coisa meu amor? Olga fica chocada. Quem procura acha? Achou. Olga devolve o telefone para Ariadna com a vontade de agarrar no pescoço dela e esfregar a cara dela no chão. Mas finge que nada aconteceu e diz que precisava falar algo muito urgente com Álvaro. O que será que ela está tramando? Humberto pergunta a Eduardo se ele está disposto a deixar linda por Ariadna. Eduardo diz que voltar para Ariadna é como trazer de volta todos os seus problemas. Fica sem dinheiro na quebradeira e encarar os problemas de Itadeu. Vai viver mal como vivia antes. Por outro lado, tem a sua recompensa. Se livrar da escravidão que a lindona o colocou. Humberto diz que não faz muita diferença e diz. Aqui você tem dólares e lá você não tem. E diz que se fosse ele, não ficaria brigando com a linda por precaução. E não a deixaria. Logo agora que ela já mandou o recado. Que não é tão fácil deixar ela. Eduardo então diz. Sendo assim, preciso encontrar uma forma de dominar ela. E não ela está me dominando. A esperança é a última que morre. Daphne diz a Gael que acha lindo o jeito que ele tem com as crianças. Gael diz que não tem como não gostar deles. Mas que gosta mais da mãe das crianças. Que ela o fascina. E por ela é que vai tanto nessa casa. E diz que gostaria muito que eles pudessem sair uma vez sozinhos. Sem as crianças. E Bárbara curiosa fica escutando atrás da porta. Daphne frescurenta dá várias desculpas. Eu tenho trabalho. Você também não sobra tempo. E Gael diz que quando se quer se consegue tempo. Pura verdade. Ele diz pra ela imaginar como seria maravilhoso. Eles sozinhos no fim de semana. Em uma cabana, com vinho, comida boa, passando a noite juntos. E Bárbara só vindo de boca aberta. Tá com inveja? Daphne diz que gostaria de ir. Mas quem ficaria com as crianças? Bárbara destila seu veneno para desanimar o namoro de Gael e Daphne. Ela diz que Gael a cada dia gosta mais dos filhos dela. Daphne diz que é porque ele é muito bom. E bote bom nisso. Mas Bárbara planta uma sementinha da discórdia e diz. Que ela precisa estar consciente que Gael está pulando uma etapa da sua vida. Onde sua única prioridade é estar com a namorada. E que ela está em outra etapa. Onde sua prioridade é seus filhos. Daphne pergunta se ela está dizendo isso. Para que ela deixe de ficar com Gael. Bárbara diz que não se mete nas decisões dos seus filhos. Tenta né? Mas não consegue. E só está dizendo isso. Para que depois ela não se decepcione. Daphne diz. Obrigada pelo seu conselho queridinha. Mas não somos todos iguais. Eu não acredito que Gael é o tipo de homem que queira toda a atenção só para ele. Mas balançou. Sementinha da discórdia plantada com sucesso. Daphne ligeira liga para Gael. E ele fica surpreso. E diz que não imaginava que ela ia realmente aceitar sair sozinho com ele. E diz que é maravilhoso só de pensar. E pergunta o que a fez mudar de ideia. Daphne mentirosa diz que ele imaginou tudo tão bonito. A ideia de ele sair por aí sozinhos para namorar. Que ela ficou na vontade. O nome disso é pressão psicológica de Dona Bárbara. Álvaro e Ariadna passeando pelo shopping. Param em frente a uma loja de bebê. E Álvaro diz que há muitos anos se imaginou comprando coisas assim para seu filho. Uma cama para um bebê que nunca chegou. Álvaro diz que sempre sonhou em ser pai. Mas foi um sonho que por alguma razão a vida te negou. A Ariadna diz que ter filhos é uma responsabilidade enorme. E que ele sabe que ela ama muito Tadeu. Mas não pensaria em ter outros filhos. Acabou com o homem. E diz que Tadeu vai necessitar dela por toda a vida. E que quer se dedicar 100% a ele. Surpreso. Álvaro diz que nunca pensou escutar isso dela. Que pensou que ela desejasse um segundo filho. Ariadna pergunta se o fato de ela não querer mais um filho. Seria um problema em sua relação. E Álvaro diz que não é nenhum problema. Que poderá assumir o papel de pai de Tadeu. Porque ele é um garoto incrível. E que já se conformou que a vida não quer que ele tenha filhos. Ariadna diz que ele é um ser humano maravilhoso. Com certeza. Olga inventa uma falsa reunião. E arma um encontro romântico para encontrar Álvaro. Ela que não é besta. Diz que decidiu preparar tudo no mesmo hotel. Que eles tiveram juntos na última vez. Álvaro diz que na última vez. Só serviu para que ela se desse conta. Que não queria mais estar com ele. Alguinha se jogando. Diz que isso não apaga. Que ela o queria muito. E diz que eles sempre desfrutaram muito bem. Quando estavam sozinhos. Álvaro corta o barato dela. E diz. Isso foi antes. Mas agora existe outra mulher. Chocada. Olga pergunta. Quem é ela. Álvaro diz que ela perdeu qualquer direito. De se meter na vida dele. Olga insiste. E pergunta. Por que ele não quer dizer. E se ela a conhece. E furiosa. Diz que ele tem que ser honesto com ela. Álvaro diz que ela não pode exigir nada. E que foi um erro. Trabalhar com ela de novo. Como se nada tivesse acontecido. Álvaro tenta ir embora. E Olga tenta impedindo. Ela diz que não quer que ele deixe o projeto. Que eles estão fazendo. Álvaro diz. Nem sonhe em usar esse projeto. Para mim reconquistar. Álvaro deixa ela falando sozinha. E Olga sai atrás dele. E pede que ele não a deixe falando sozinha. Ao descer as escadas. Ela pede para ele esperar um minuto. E ao pegar em seu braço. Escorrega. E cai da escada. Álvaro corre para ajudá-la. E Olga diz que não quer perder o seu bebê. No hospital. Álvaro diz a Olga. Que o médico disse. Que não houve nada grave. E que ela já pode ficar tranquila. Olga agradece. E diz que pensou no pior. Álvaro diz que jamais se perdoaria. Se tivesse acontecido algo ao seu bebê. Olga diz. Quem diria. Que esse incidente. Seria para enfim. Eu falar da minha gravidez. Álvaro fica boiando. E pergunta. Porque ela está dizendo isso. Olga diz. Que desde que eles voltaram a se ver. Ele evita comentar sobre o seu bebê. E o que mais a estranha. É que ele é um homem paternal. E que ele faz de tudo. Para não perguntar sobre o seu filho. E ela pergunta. O porquê. E diz que ele tinha um sonho em tê-lo. Álvaro diz que ela sabe. Que ele sempre teve o sonho de ser pai. Mas que ela o arrancou. E diz que é incrível. Que agora. Ela queira que ele se preocupe com sua gravidez. Quando foi ela que o tirou da sua vida. E que ela é muito insensível. E cínica. De querer que ele fale desse filho. Que só faz recordar. Do filho que ele não pôde dar a ela. Que tanto lhe doeu. E que Paulo pôde lhe dar. E Yoga diz na cara dura. Que ele está enganado. E diz. Este bebê não é de Paulo. Este bebê é seu. Álvaro chocado diz. Meu. E agora. O que vai acontecer. Você descobre no próximo capítulo.